Ainda? 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 Doido! Show! Doido! 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 Ei, rapaz! Opa, vai ter porrada aí, pai! De manhã não coloca! Essa é a sua de ver! A bateria vai durar oito horas! Ei! 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 Eu quero saber, porra! A bateria vai durar oito horas! Ei! Ei! Eu quero saber, porra! Seguiu? O que é? Tem plantas e a música de cima? Legal? A música de cima? Não escutando a boca... Ae! A música de cima! Ela ficou embaçada! Oxê, você vai descer pra cima? Caraca! Depois a gente volta! Por que você não vou descer pra cima, não? Descer pra cima. Vou descer lá pra baixo. Vamos lá pra baixo. Vou descer lá pra baixo. Você tá querendo se corrigir. Tá uma puta boa. Ei, Lambusowski. Lambusowski, quem é? Eu queria sentar uma roupa aqui pra você enxergar. Aí é o Badola, simulador de roupa. Aí é o piloto do simulador. Simulador. Patrick, macha. E isso aí é o quê? Olha a biografia do Usta agora. Isso aí é um riqueza, é todo um mídia. Mídias, notebook, câmera. P3. Economiza, né, rapaz? Que economiza tempo. É, né. Pra comprar uma câmera dessa aí tem que comprar... Olha, vem, vem. Puta comigo aí. Cada caderno desse que eu comprei... Eu acho que esse ponto. Cada caderno. Imagina quantos cadernos eu teria que comprar pra lá. Quer dizer... Vai comprar uma câmera dessa aí. Quanto caderno? Deixar de comprar. Né? Só uns 40 cadernos. Então... 40 cadernos, dá pra conseguir. São 40 anos. Depende. Do Alura. Tem alura que um caderno não é suficiente pra 5 anos. Dane. Pra quem não usa... Pedro. Caderno é suficiente pra 5 anos. Agora tem outros que não duram nem um mês. E é. E aqueles livros e tudo. Claro, faz bolinha de papel, né? Faz bolinha de papel, né? Hã? Faz bolinha de papel, né? Com caderno. É, uma das autoridades, né? Com caderno. É mesmo. Por isso que é melhor o caderno. Então, tu pode escrever, fazer bolinha, pode colocar no assunto. Em 2003, no colégio militar. Tem a guerra de papel durante a aula. Mas... Um colégio comum. Agora é a guerra de câmeras, né? Essa é a guerra de câmeras, né? Faz o meio, você tá contribuindo com a tecnologia. O problema é que é que as pessoas são caras. Mas... Mas não vai dar nos Estados Unidos comprar, né? Eu comprei essa aí com 600 reais. E hoje tá com 500. Com Estados Unidos, né? 150 reais. Gosto barato, véi. Mas tu gastasse 50 ao todo. 600 reais. Com imposto. Foi mesmo? Com vontade de descansar. Com vontade de descansar. E quanto é uma câmera desse aqui? Tu aí quer rir, te apertar uma dessa aí pra gente. Muito masculino. Esse aí é com logadilho. Isso aí no tempo dá um mínimo de dois mil reais aqui no Brasil. Comprar no Ebay. Comprar no Ebay. Quanto é o meu ponto? Dois mil pontos no Ebay. Não, tu compra no Ebay. Super seguro, sucesso. Eu já fiz mais cinquenta compras até hoje. Só um ano chefe. E se foi entregue errado. Mas tu se fodeu. Pois é, um CD. Quantos giga é? Um CD? Que CD? Um CD das coisas. De quem? De quem é um CD? Um CD das coisas. Mas de que banda era? Não sei. Não sei. Fala qual é esse. Banda a gente ainda tem que conhecer. É, diga o nome. Vai. Mudando de assunto, foi 8 GB. Quem sabe? Mas só filma uma hora. Porque a resolução não foi boa. Tá boa? Por isso que ela tem que ter vindo eles ali. Cara, a resolução dela fica pesada. Aparece até teu poro, velho. E ai, tu fodeu de tudo. Despegção, carai. Tu não visse Luiz aqui na câmera. Luiz é a cara dele. Não, pô, Luiz, pô. O cordeiro que tava aqui. Mas aquela mina também. A mina despegou o cara. É, ah, ali morena. Fica tudo boninho. Tá tudo preto. Tá só falando do mar da zona também? É boa, né? Tá filmando a minha. Tá com a minha. É pra depender dele. Se ela fosse tomar aqui a ver, claro que a gente tá filmando agora. Tá filmando, que Deus. Tô não. o o castelho é bom viagem o castelho é morado na vila da luta ele estava lá na verdade que a peca de fora do busão então ela é boa viagem eu falei é Porta Varga Porta Varga é não, boa viagem já morei lá na vila na vila é boa viagem é boa viagem é boa viagem metade boa viagem e metade verdade é a dos sargentos é meu irmão morei lá quer discutir comigo é no endereço da boa viagem como é que lá é boa viagem é doido era o meu endereço então eu chegaria errado tem como ser boa viagem ali tô falando meu velho sabe o que é a hora é boa viagem toda a minha vida mas é boa viagem tô saindo aqui direto só precisa do laçador é o início de boa viagem ali eu saíro, passa no laçador isso aqui é o que? boa viagem boa viagem começa no laçador escuta porra vim porra aí daqui pra A e daqui pra A não chegar ali no laçador entra naquela mão entra pra varanda pra varanda pra varanda você tá assistindo mole você continua aí direto o que você consegue fazer? e aí o que você consegue fazer? olha foi no passado lá sinto ele já sai a que eu consegui aqui no laço tá lá no centro tocando ali do lado que a sentou for a cara E aí a gente fez assim. Elemental. Muito moleque. Muito moleque. Matou ele em boca. Menino mau, faz a cara de mau, faz uma cara de mau, faz uma cara de mau, uma cara de mau. Ei véi, vou te contratar pra tu fazer uns vídeos aí. Ei, vou te contratar pra tu fazer uns vídeos aí. Um beijinho pra terminar o vídeo. Ai gente, dá um beijinho. Isso aí é massa ver com o cara, o modelo e o cara é beijo aí, também aqui passando aqui. Dá um beijinho. Cara, eu vou pegar essa câmera aqui ó, na testa do cara. O cara gravava tudo, tá legal? Chegava e carro tirava. Ei. É louco. É que tem um cobrador. Não sei se é do cara aí. Vai trazer Paula aí? Vai trazer Paula aí? Vai trazer Paula aí. É louco. Que legal? É louco. Paulo, Paulo, vem aí. Ahahahahahahahahaha. Tu é fresco, hein? Ei mesmo. Vai, vai, vai. Esse aqui é Paulo, esse aqui é irmão dele. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, viado, vai lá. Esse aqui é Paulo. Isso aqui é o irmão de Paulo, galera. O irmão de Paulo, galera. Qual é o teu nome? Paulo o quê? Paulo Júnior. Paulo Júnior é ali, Paulo Vítor ali. Bora, é, menino, corre-se com o quê? Vai, vai. Aqui é o Antônio morrendo na questão de matemática. Margarita, mano. Antônio vai emprestando. E Paulo Júnior aqui tá pegando a área. Tá queimando muito, tá queimando. Tá queimando. Paulo, vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Vem cá, mãe. Esse aqui é o André. Esse aqui é Paulo Júnior. Esse aqui é o João 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 Júnior. E aí, o João Júnior. Olha o André. Ele tem o pai! Ele tem o pai! É o Peixão. Onde é que bota a pausa? Aqui mesmo. Aqui mesmo, bota a pausa. E aí, vamos lá.